Após a feia e inacreditável derrota do Internacional para a equipe do Guarani de Bagé, o técnico Eduardo Cudê foi aos microfones e deu um recado claríssimo aos seus jogadores. Aproveitou também para responder o questionamento da imprensa, mas deixou um recado claríssimo aos jogadores do elenco do Internacional. Isto porque, após um resultado ruim e, repito, inacreditável, o técnico Eduardo Cudê foi questionado por qual motivo está utilizando times inteiros reserva. Porque, convenhamos, ontem o Cudê não iniciou com um time mesclado ali meio a meio. Foi um time praticamente inteiro reserva. E ele disse o seguinte, que ele está utilizando este início de campeonato gaúcho para dar oportunidade para todos. Para não chegar lá na frente jogador A ou B reclamar que não está sendo utilizado. Então, o recado do técnico Colorado foi claro. Olha, estou dando oportunidade para vocês. Estou dando oportunidade para que vocês mostrem trabalho. Vocês não estão mostrando. Não adianta reclamar lá na frente. E, ao meu ver, ele está certo. Já falei por aqui que, sim, é obrigação do Inter vencer o campeonato estadual. Que, embora não mude nada a vida do torcedor, o torcedor vai ficar ainda sedento por títulos maiores, mas, como não vence desde 2016, a obrigação agora é do Internacional. Mas, se tem uma competição que pode ser utilizada como laboratório, que pode ser utilizada para dar rodagem para os jogadores, para dar mais oportunidades para mostrarem trabalho, é o campeonato estadual. Um campeonato de menor expressão e com equipes de menor expressão. Então, o Cudê, ao meu ver, acerta em dar oportunidades no gauchão. Mas, ele deixou claro, e ontem evidente publicamente. Olha, eu estou dando oportunidades. Se vocês não renderem, como não renderam contra o Guarani de Bagé, não adianta chegar lá na frente e reclamar que não está sendo utilizado. Vocês tiveram oportunidade, não mostraram trabalho, e, por isso, estão escanteados, caso aconteça, ou, por isso, acabaram ficando fora dos planos. Então, este foi um recado claríssimo e público do treinador do Internacional para os jogadores do elenco colorado. Mas, Cudê complementou que, embora ele esteja dando oportunidades, ele quer sempre vencer. E que vai trabalhar para melhorar, inclusive, a atuação deste time reserva, que, convenhamos, ontem foi patética. Vários chuveirinhos para a área, sem eficácia nenhuma. Enfim, um Inter horroroso ontem em campo. Mas, como o treinador do Inter falou sobre dar mais oportunidades, falou que está dando rodagem para todo mundo. Por que ele não está dando rodagem para o volante Gabriel? O Gabriel, que, lá com o Mano Menezes, em 2022, era uma das lideranças do time e um dos principais destaques do Internacional, dando uma consistência muito forte no meio-campo colorado. Mas, afinal, por que agora ele não entra nem no gauchão? Por que até caras como Campanharo, Gabriel Barros, que não é da mesma posição, mas quero dizer, jogadores que já se demonstraram fracos. Por que eles estão recebendo oportunidades? E Gabriel, em quatro partidas, ainda não entrou em campo. E a resposta é a seguinte. Para a posição hoje, Gabriel é a quarta opção do técnico Eduardo Cudê. A primeira é Arangues, depois vem Rômulo, como jogou ontem, depois ainda virá Matheus Dias, que agora está machucado, e depois, sim, Gabriel. Ou seja, na verdade, Gabriel está fora dos planos do técnico Eduardo Cudê. Por isso, não vem recebendo oportunidades. Isto porque o jogador não se encaixa nas características que o treinador colorado gosta. Ele não é aquele volante que sabe sair jogando com qualidade. Ele é um volante mordedor, o cara da marcação, e muito bom nisso. Embora não tenha voltado muito bem após a lesão, mas foi um longo período de recuperação. Agora, com a pré-temporada, se esperava que ele pudesse voltar a jogar em alto nível. Mas ele não se encaixa nas características do técnico Eduardo Cudê. Arangues, obviamente, se encaixa muito bem. Rômulo também já mostrou que sabe sair jogando bem. É um jogador que atua bem na marcação, mas também tem qualidade na saída de bola. E o próprio Matheus Dias também já mostrou. Já Gabriel não é visto assim por Cudê. E justamente por não se encaixar nas características exigidas pelo treinador colorado, é que ele está fora dos planos. Inclusive, acredito que o próprio Gabriel já sabia disso. Afinal, no dia 4 de dezembro do ano passado, na última entrevista do jogador na temporada passada, Gabriel foi questionado sobre sua permanência no Internacional. Afinal, ele renovou o contrato com o Inter até dezembro de 2025. E ele não conseguiu confirmar a sua permanência. Ele disse que estava sim feliz em Porto Alegre, um jogador que se identificou muito com o clube, mas que ainda tinha muita coisa para acontecer. Que ele não sabia o que seria o dia de amanhã. Ou seja, o próprio Gabriel já sabia que não se encaixava no estilo de jogo do técnico Eduardo Cudê. Ao meu ver, embora ele não se encaixe, o Cudê está errando. Acho que tem que dar uma oportunidade. Está dando oportunidade para tanto bagre, para tanto cara que já não tem mais futuro no Inter. Vamos pegar como exemplo o próprio Luiz Adriano. Pô, uma história enorme no Inter, sou grato, mas hoje já não tem mais perna. Está todo mundo vendo que não tem mais condições. E mesmo assim recebe oportunidades. Por que não dá uma oportunidade para o Gabriel? Tudo bem, não se encaixa no estilo de jogo, mas deixa o cara tentar. Deixa o cara tentar mostrar trabalho. Mas não é isso que está acontecendo. Gabriel, entre todo o elenco do Internacional, é o único jogador que nestas quatro partidas não entrou em campo. Não teve um minuto de atividade em campo. Não teve um minuto de jogo. Sim, repito, ele não se encaixa no estilo de Cudê. E por isso está fora dos planos do treinador do Internacional. Mas custa dar uma oportunidade? Vai que mude ideia. O gauchão não está sendo utilizado para observar, para dar rodagem? Acho que o Cudê deveria. Mas fato é, no momento, Gabriel está fora dos planos do treinador do Internacional. E cabe ressaltar que o Inter recebeu três sondagens pelo volante no mês passado, no mês de janeiro. Vasco, Cruzeiro e Bahia. Os clubes entraram em contato com o Inter para saber da situação, para saber dos planos do Internacional e para saber do desejo do jogador. Mas nada acabou virando propostas. O Inter não recebeu propostas oficiais, somente sondagens. Mas hoje, a tendência é de que Gabriel saia do Internacional. Lembrando que nós temos ainda um período até que longo com a janela aberta. Então a tendência é de que o jogador não siga no Inter. Já recebeu sondagens. Embora não tenha virado propostas, já tem clubes interessados. E o Inter, no ritmo que andam as coisas, não vai fazer esforço para manter Gabriel. Só tem que ver quanto o Inter vai ganhar uma possível negociação. Porque o contrato dele foi renovado em outubro do ano passado e vai até dezembro de 2025. Ou seja, não vai sair de graça. O Inter vai ter que ser compensado. E antes do término do vídeo, te convido a comentar por aqui. Cudê, está acertando utilizar o Campeonato Gaúcho? Como uma espécie de laboratório para observar melhor os seus jogadores? Ou tem que ir com força máxima em todos os jogos? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia. E sobre a situação de Gabriel? O que você acha disso tudo? O que você acha de como o Cudê está lidando com essa situação e lidando com o jogador? E sempre muito importante, se você gostou do vídeo e ainda não era inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Assim, você não perde absolutamente nada. E segue sendo o Colorado muito bem informado. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. E aí